A não soltava na lenda sedal Ao mundo amaral, pico-mar Ao nuí, neituná, feitiçul Éndaíndáí, niuquilá, niçói alhá Venha ao nuí, neituná, feitiçul Venha ao nuí, neituná, feitiçul Venha ao nuí, neituná Venha ao nuí, neituná, feitiçul It is well with my soul, it is well, it is well with my soul.